Olá pessoal, começando a live, aguardando aí o pessoal conectar, né? Eu sempre gosto de entrar uns minutinhos antes para testar a câmera e tudo mais. Seri, tudo bem querida? Aguardar o pessoal, já passei um batonzinho. Olhando aqui as manjas na câmera, que é um horror. Fiz até uma enquete, não sei se aparece para vocês a enquete aí. Não sabia que existia isso, a gente vai aprendendo. Pessoal no Insta, não tem ninguém ainda, Facebook já tem. E aí, como é que estão nesse sábado à noite? Muitas conferências online, Zoom, Hangouts. Hoje teve um curso aqui de fitoterapia. Aqui é ótimo, né gente? A professora, oi Rita, a professora Melissa, a professora Adriana, deu o curso de fitoterapia, segundo módulo. Obrigada, querida. Aqui não faz um batom. Acho que tá meio torto, né? Batom. Aqui não faz a tecnologia, né? Então teve o segundo módulo do curso de fitoterapia. E a professora fez na casa dela. Um cenário bem legal, um módulo de madeira, assim, muito bonito. E até a parte prática. A Neewalt, quem não gosta, né? De oficina prática pela internet. Todo mundo em casa, né? Ainda bem. Ó. Acho que melhorou, né? Aí. E... Tudo bom, pessoal? Faltam três minutos pra gente começar a nossa live aqui. Todo mundo em casa. Ó, o pessoal já entrando no Instagram também. Vamos ver se eu consigo prestar mais atenção nas perguntas do Instagram, que a telinha é menor, né? Pelo Facebook eu tô pelo notebook. Com a minha câmera Logitech pra youtuber aqui. Que agora virei youtuber, né, gente? Tá vendo? O que que o vírus trouxe de bom? Virei... Oi, Karina. Virei youtuber, né? De verdade. Então, são várias lives aí por semana. Obrigada, xará. Né, Anny? Você que falou que não gosta de oficina prática. Né, querida? Mas, assim, dá pra fazer. Dá pra fazer oficina prática. Tanta coisa que a gente aprende, né? Fazer bolo, fazer receita. Pelo Instagram. E os vídeos são tão rápidos, né? Então, dá pra fazer sim, né? Aí, Márcia, sabia que você ia conseguir que mané inventar outra coisa aí na hora da live? Não, não pode, né? Então, vamos lá. Boa noite. Quem mais que tá aí? Duralice. Né? Nossa, parece que foi... Não, foi ontem, né? Que a gente fez a live. Mas parece que faz algumas horas, né? Foi bastante intenso. E eu não sei o que aconteceu. Simplesmente a câmera apagou. Né? E no Instagram foi feio, né? Porque acabou a bateria. Eu acho que gravar consome muita bateria, né? Então, embora estivesse no carregador, realmente não deu conta. Então, agora... Deixa eu ver com quantos por cento a gente tá de bateria. Então, com 70%. Então, tomara que dê tudo certo aqui no Instagram também. E vocês já pararam pra pensar o que que essa pandemia trouxe de positivo para vocês? Eu elenquei algumas, né? E é óbvio que eu quero a participação de vocês, né? Não é bom inventar moda? Não é legal. A gente não tem tempo mais pra essas coisas, não é não? Entendeu? Hoje eu acordei, gente. Fui pro banheiro. E aí tava passando uma live no Instagram de um cara que faz meditação. Eu não sei o nome dele. É porque eu entrei no meio da live. E aí eu compartilhei com algumas pessoas. Se alguém souber o nome dele, né? E eu compartilhei. Foi muito legal a meditação guiada dele online. Tudo bom, Geni? Conseguiu, que legal. Oi, Lucinda. Tudo bom? Então, assim, eu consegui. Olha, meditei no banheiro. E durou, assim, mais de 10 minutos. Foi bem legal. Foi bem legal. E eu tô gostando dessa ideia. Quem sabe eu não me especialize. E quem sabe a gente não faça uma meditação no final. Se vocês toparem, a gente faz. Porque, assim, eu já fiz diversas meditações. Aí dá pra gente, né, fazer uma aqui ao nosso estilo. Fazer um mexidão, né? Ser seletiva. Bom, vamos começar, né? Então, a Marta tá falando que ela aprendeu a ser mais seletiva com as amizades. Né? A gente só quer ser de luz. Mas é. Essa é uma coisa que é boa, né? Aquela coisa da flor de lótus, né? No meio do lodo, né? Do lodo, né? Ela consegue brotar e linda, né? Então, realmente, a gente está num mar de lodo, né, gente? Então, não querendo ser pessimista, mas estamos rodeadas de merda, né? Entendeu? A política tá terrível. As pessoas, né, que não querem colaborar estão terríveis. E a gente fica meio que prejudicado, né? Porque se não houver uma adesão em massa da quarentena, do isolamento, do distanciamento social. Realmente vai haver muito, muito, muito mais mortes, né? Existem aí as previsões, né? De que se não houver isolamento, quantas mortes mais terão por conta, né? Dessa, desse boicote, né? Tá? Então, vamos tentar no final fazer a meditação, isso se não acabar a bateria, se a webcam resolver não parar, né? Então, tá. Então, Maria Rosa, mais uma vez, né? Que minha querida aluna e cliente aqui, ela aderiu, né, à tecnologia. E ela deu a sugestão, né? Sugestão não. Ela falou que ela viu de positivo foi esse pulo tecnológico, né? E eu acho que vocês todos vão concordar comigo de que realmente esse negócio de ficar fazendo live, home office, né? Até pedidos de livre, né? Que é uma coisa que é muito comum, mas muita gente ainda não tinha aderido. Eu acho que é um salto tecnológico mesmo, né? Entendeu? Então, a gente aprendeu a fazer tudo à distância e usando o computador. Hoje você não faz nada, né? Então, teve cliente que atrasou o boleto e queria vir pagar aqui. A gente falou, olha, não vai dar. Não tem como, né? Você vai ter que entrar no internet banking, você vai ter que fazer uma transferência, você vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Então, é o futuro chegando, né? É o futuro chegando, entendeu? E as escolas, gente, as que não tinham algum aparato tecnológico para munir os seus professores de câmeras e tudo mais, entendeu? De uma plataforma de ensino à distância, se ferraram. E tem várias escolas que estão conseguindo, né? E estão dando continuidade, né? Entendeu? Então, isso é muito importante porque só não é ruim para quem realmente não tem um computador em casa. Porque tem muita coisa que fica prejudicada. Então, hoje eu assisti a aula de fitoterapia online aqui. Eu não sou aluna, mas eu estava acompanhando. E eu estava para lá e para cá com o meu celular e realmente tem um prejuízo aí de você enxergar um slide, né? Então, o ideal é realmente que você tenha minimamente um computador com conexão internet. Né, Soraya? A Soraya não deve estar aí, né? Mas ela tem trabalhado à distância e ela tem trabalhado pelo celular, que também não ajuda, né? Então, com certeza, né, Maria Rosa? Os professores estão tendo que aprender a lidar com a tecnologia. Não tem como. Tem muitos alunos aqui que têm essa resistência, né? De aula online e estavam esperando e optaram por, né? Aguardar quando voltarmos, né? Da quarentena e tudo mais. Mas a gente não sabe realmente como é que vai ser, entendeu? Quanto tempo isso vai durar e tudo mais. Então, o ideal é realmente que a gente se renda, né? Essa tecnologia e aproveite, né? Porque tem muito curso online legal, gente, né? Tem muita coisa interessante, tá? Então, bora lá. Então, é isso aí, né? A gente tem que se reinventar. E eu acho que isso é cada vez mais, gente. É cada vez mais. A gente precisa realmente se reinventar, ter criatividade. Porque as pessoas, obviamente, estão preocupadas. Especialmente os autônomos estão preocupados em como vão fazer essa época para sobreviver. Tem que usar criatividade. Portanto, vamos usar que olha essencial, que é da criatividade, que eu falei ontem na live. Alguém lembra? Cadê ele aqui? Sumiu. Eucalipto citronela, tá? Então, olha lá. Criatividade e inspiração. Olha esse essencial de citronela. Vamos até colocar um aqui na nossa rodinha aromática aqui, improvisada. Né? Para a gente ficar bem inspirada nessa live. Fazer uma respiração aqui com... Não vou fazer o 478 porque eu quero que ela seja um pouco mais dinâmica, tá bom? Desculpa. Usou citronela hoje para acreditar. Ah, tá vendo como funcionou, Márcia? Tô falando? Ele faz a gente se agitar, né? Ah, olha só, Fernanda. Né? Onde você trabalha, não parou. Transporte de medicamento, máscara... Nossa, deve estar super dinâmico, né? Super dinâmico. Oi, oi, oi. Pitanga com lavanda. Olha que nome lindo. Né? Aqui no Instagram. Sejam bem-vindos. Então, já começamos. Já falamos primeiro do salto tecnológico, né? E o segundo, né? Meditação. Também já falei um pouquinho. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade. Não sei quantos de vocês já começaram ou já estão meditando ativamente nessa quarentena. Eu não vou dizer que seja ativamente. Porque aqui estamos trabalhando bastante. Sim, muito bom contra a dengue, né, Maria Rosa? Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Mas, assim... Eu também tenho que me policiar. Porque eu tenho trabalhado muito. Hoje eu fui acordar 11h30. Graças a Deus. Então, uma coisa positiva desse vídeo foi que eu pude acordar sábado às 11h30 da manhã. Né? Pude ficar até 12h30 assistindo Netflix. Né? E... Tem duas séries que eu estou assistindo bem legal, tá? Também meditando, Beatriz. Isso é muito importante, né, gente? Muito, muito, muito importante. Tá? Então, assim... Seja qual meditação que você for fazer, faça. Tá? Faça. É algo assim, pra você realmente parar, né? É que nem respiração 480. Pra você dar uma parada. Pra você dar uma resetada. Pra você... Muito bem, Sandra. Tem que... Não é ótimo? É... Não conheça oração conectada de 4 etapos. Mas depois você pode me passar. Tá bom? E aí eu vou até dar uma pesquisada. Que eu acho bem legal também. Então, meditação, gente. Pode ser qualquer tipo de meditação. Desde que ela atinja a sua finalidade. Tá? Não sei se eu vou conseguir, né? Conduzir uma meditação. Mas me lembrou dessa meditação que eu... Foi uma live e no final teve uma meditação. Né? Então, quero... Silêncio, com certeza. Eu quero... Ah! Você tá procurando jantar? Pitanga. Muito bom. E Lucinda assistindo Virgin... Tá. Depois eu quero assistir também. Tá? Zazen. Né? Monja Coen. Maravilhosa. Então. Uma coisa que o condutor lá da meditação falou. É... Sobre os diversos sentimentos. As diversas emoções. É... Qual que é o pedido? O recado que ele... Que ele... Que essa emoção transmite. Então... E na verdade... A live dele se tratava do medo. Que é um dos temas que a gente falou ontem. Né? Então ele... Ele falou que o medo é um pedido... Né? Do nosso corpo. Da nossa mente. Das emoções. Pra que a gente tenha precaução. Né? Então assim... O medo... Ele serve pra isso. Tipo assim... Corpo. Pessoa. Beatriz. Tome cuidado. Né? Então... Uma das coisas... Um dos posts que eu coloquei, né? Na... Na minha timeline do Facebook. É que... Eu compartilhei, né? O vídeo do Atila e Amarino. Vocês estão vendo? Porque esse cara, gente... Sensacional, né? Acho que é o cara que mais está ajudando o Brasil. Nessa... Nessa pandemia. Né? Eu acho que ele é fundamental. Ele tem sido, assim... Sensacional. Um ser de muita, muita luz. Né? E ele falou que a curva... Né? O cenário melhorou. E por que o cenário melhorou, gente? Do coronavírus aqui no Brasil? Porque todos... Nossa. Todos não. Maioria. Né? Eu creio que a maioria dos brasileiros está colaborando. Né? Isso, né? Sensacional. Então, assim... Esse cara realmente está fazendo toda a diferença. Oi, Carol. Tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Então, assim... A gente precisa continuar. E a gente agiu... Né? Rápido por quê? Por conta do medo. Por conta desse recado que o nosso corpo deu pra quê? Pra que a gente tenha precaução. Assim como ele falou, eu não lembro de todas as emoções. Mas eu lembro do medo e da raiva. Ele falou que a raiva é o pedido do nosso corpo para a gente tomar uma ação. Tomar uma atitude. Né? Entendeu? Então, esse cara da meditação... Eu não sei o nome dele, gente. Eu fiz uma vivência uma vez na Natura, né? Foi um evento muito legal que eu fiz no ano passado. E que eu acho que ele estava lá. Né? Então, é um cara que está bem sobressaindo. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de guru nem nada, né? Mas eu gostei muito. Somente homem, né? Mas eu gostei muito desse aí. E achei que fez muito sentido. E foi muito positivo para mim, tá? Então, o medo é a emoção que está pedido pra gente tomar cuidado. Pra gente tomar precaução, tá? E a raiva é a emoção que pede pra gente tomar uma atitude e tomar uma ação. Porque a raiva é um incômodo muito grande, né? Entendeu? Então, a gente pode aprender agindo. Não só ficando com raiva, mas fazendo alguma coisa pra que a gente, né? Tire essa raiva da gente. Então, Maria Rosa está falando. Floral de bar. Você sabe o que eu estava falando? Estava pensando e eu esqueci. Floral de bar é muito legal. Né? Então, mímulos, né? Legal, tá? Eu tenho tomado todo dia o Rescue. Né? Que eu acho que todo mundo podia tomar. Rescue Remedy, né? Que tal? Então, é ótimo. Eu estou tomando própolis. Eu tomo o Rescue Remedy. Um própolis pra prevenção. Entendeu? E, antes de continuar, eu queria saber quem está tomando vitamina D e está tomando sol. Levanta a mão. Bate aqui. Né? Eu quero saber. Respondam. Enquanto eu leio aqui. Olha lá. Maria Rosa. Muito bem. Anny Walsh está falando. O medo, a raiva, a fome, o desejo de sexo, a sede, o ataque, as emoções, todas partes do sistema límbico, né? Que é um dos sistemas mais antigos que nós temos. Então, é uma coisa muito instintiva também, né? Pensa numa montanha. Quem? Você? O Sandra tomando sol? Muito bem. É, Tatiana, Vitanga, Lucinda. Muito bem, gente. Vamos tomar, Pedro. Vamos tomar sol, todo mundo. E não pode ser com a janela fechada, tá? Tem que ser com a janela aberta. Suplementa a vitamina D. Pelo menos 5 mil Ui por dia. Karina, sim. Então, essa não é uma coisa positiva que vocês têm feito nessa pandemia? Né? Entendeu? Quantos de vocês tomavam sol diariamente antes da pandemia? Né? Eu confesso, não. Eu tomo vitamina D todo santo dia. 10 mil Ui por dia, tá? E é uma das coisas... Alguém me passou, não sei se foi a Selin, que me passou. Que a vitamina D é, talvez, um dos suplementos que vai ajudar a gente contra o corona. Né? Então, assim, eu já tomo mesmo, né? Então, assim, acho que... E, com certeza, todos deveriam tomar, tá? Se eu fosse indicar um suplemento pra todo mundo tomar, não seria prímula, Seria a vitamina C? Não, seria a vitamina D, tá? Então, tomem. Toma um café todos os dias no quintal. Que chique, hein, Lucinda? Isso aí. Vamos fazer... Vamos jantar fora, né, gente? Toma café da manhã fora. Isso aí. Tá. Então, quem mais? Quem arregaçou as mangas e fez faxina em casa? Olha só, olha atrás, né? Tá vendo? Tá tudo ainda aqui em limpeza. Já tirei três... Um saco gigante e duas caixas de sujeira. Quem é que encontrou sujeiras além do aceitável na sua própria casa? Hein? O alho não é o Serra. É o Bolsonaro. Tem que ser outro extrato de alguma outra coisa, ô Newell. Pelo amor de Deus. Né? Não, não é o Serra. Quem que era o vampiro? Ah, era o... O Michel Temer, né? Que era o nosso vampiro brasileiro. Tá? Então, quem arrumou, coloca aí. Quem arregaçou as mangas e foi fazer faxina em casa. Mesmo porque, né, nessa quarentena também não tem nem como a gente ficar, né? Quem tem o privilégio de ter empregada ou faxineira, não tem... Não dá, né? Entendeu? Não tem como. Eu tô com meus pais em casa. Não tem como ter uma pessoa de fora fazendo esse tipo de coisa. Então, eu já falei. Cada um tem que fazer a sua limpeza, né? Pintando a parede, colocando prateleira. Eu também, ó lá. Vou ter que tirar essa prateleira aqui e pregar com parafusadeira na outra parede. Sim, Ani Walsh, vamos... Alho, né? Ai, gente, cabelo comprido é mais glamuroso, né? Mas eu tô com calma. Então, parou o quê? Não parou, não parou? Não parou, não. Tá todo mundo aí? Vocês estão me vendo? Cadê meu leque? Meu Deus. Eu estou com calor. Falam, falem se vocês estão aí. Tá todo mundo aí? Sumiu meu leque. Hein? Não tô... Ninguém me responde se vocês estão aí ou não. Eee, muito bom. Muito bem. Olha o que eu achei aqui nessa bagunça, gente. Eu achei um folhetinho da Oxadi. Isso aqui, ó. Foi em 2005. Presta atenção. 2005. Olha que legal, né? Então, essa é uma coisa que eu não consegui jogar fora. Olha que bonitinho, né? Não sei por que que parou, né? Às vezes é a internet. Tá? Sabe por quê? Tem uma declaração aqui, gente. Olha que bonitinho. Eu não consegui jogar fora. Foi um admirador. Ai, que lindo! Era o Ulisse, da Itália. Tem até o telefone dele aqui, gente. Uma declaração com o telefone. Só que, né? Esse telefone deve estar desatalizado. Fala que não é romântico, gente, né? Então, lá. Você é uma linda alma. Qualquer um pode sentir a sua fragrância. Proteja o seu... Proteja-se você mesmo e o seu bom coração. Né? Muito lindo. Tá? Então, eu não consegui. Vou ter que pegar isso na parede, né? Eu ainda tenho apego a algumas coisas, tá? Então, vamos lá. O que mais? Alguém falou sobre... Ah! Janaína Kimura. Tem a ver com o pulo tecnológico, né? Então, na verdade, eu vou falar dela por quê? Porque ela é uma aluna. E ela é de Brasília, Goiás. Goiânia? Eu não lembro. E ela falou. Olha, pra mim foi positivo por quê? Porque eu vou poder fazer as aulas online. Não vou ter que ir até São Paulo pra fazer os cursos uma vez por mês. Então, esse é um grande ganho, né, Cecília? Tá? Tudo bem? Tá? Então, as pessoas se beneficiam com as aulas online. Né? Entendeu? Então, quem tá ali longe vai poder assistir, né? O Liz é o nome do seu pai. Que legal. Eu tenho um primo também, chamou Liz. Então, assim, as pessoas que estão à distância, estão em casa, vão poder fazer cursos que antes eram só dados pra vir presencialmente. Então, aqui na Aruma Flora, nós estamos com os cursos online, né? Então, no próximo final de semana, eu darei aula sábado e domingo, introdutório, né? Incluindo a oficina. Então, quem não fez o meu curso ainda, tá convidado. A gente tá dando 20% de desconto por conta do coronavírus. Então, espero vocês. Ok? Quem ainda não fez o curso, venha fazer. O que mais? A Aline Gaia, ela é reikiana, nível 3. E ela está fazendo reiki à distância para todo mundo nesse momento, né? Entendeu? Então, doação, né? Então, tem muitas pessoas fazendo doações, ativando as suas técnicas, ativando o seu lado artesanal, seu lado amoroso, né? Então, a Thaís me deu ontem algumas máscaras. Aliás, vou mostrar. Espera aí que eu vou pegar, rapidinho. Olha a Lucinda, as máscaras que eu fui lá pegar na casa dela, né? Então, olha essa que bonitinha. Ela é de motivo de, como é que chama? Não é militar? Tem várias. Camuflagem. Olha lá. Né? Máscara. Olha que bonitinha é essa. Né? Não mostrei no... No Instagram. Tá? Então, gente, isso é por amor, né? Entendeu? Você fazer, assim, cobrar, né? As pessoas. Ok? Então, eu acho bem legal. Reiki à distância é muito bom, né? Legal, Beatriz. Ô, Marcia. Depois eu vejo essa oração conectada de quatro etapas. Gente, eu estou com calor e eu não sei onde foi parar o meu leque. Sumiu. Então, vamos no list aqui. Tá? Então, costurando máscara, muito bem, né? Várias pessoas estão costurando. Então, vamos lá. O que mais, gente? Quero saber. Escrevam aí o que mais de positivo. São de pano, Maria Rosa. São de tecido, sim. Né? A Emília também fez a dela. Senão, a gente vai acabar a live. São 20 minutos. Porque eu já fiz várias anotações aqui do que foi de positivo. Né? Eu sinto uma maior proximidade entre até eu e meus familiares, né? Então, a gente está mais preocupada. Cada um vendo que pode ajudar o outro. É só que o negócio é de supermercado, de compras, né? Entendeu? Então, dá medo mesmo, né? Tá? Tá meditando certinho? Né? É, Carol? É isso aí. Tem que meditar. Então, não sei se está calor, né? Sei lá. Aqui não está... Não sei. Não sei o que está acontecendo. Tá? Eu fiz um post no meu Facebook sobre permacultura, tá? Então, eu vou até dar uma lidinha aqui rapidinha. Vou abrir uma outra página aqui. Né? E eu achei bem legal. Por quê? São coisas que eu tenho falado, né? Que eu nem sabia que era da permacultura. Mas que... Ah, com certeza. Vou mencionar já o que vocês estão falando aí. E que eu acho que a gente precisa melhorar. Tá? Então, a economia de dinheiro, Carol, com certeza. Só de cartão de crédito e restaurante. Nossa! Vou te dizer. Né? Falar mais com amigos por telefone? Pois é, né? A gente esquece de falar no telefone. Entendeu? Tipo, no celular, no WhatsApp, é muito frio. A gente acaba, inclusive, às vezes, se desentendendo, brigando. Né? Eu... Quantas vezes a pessoa não fala uma coisa ou você entendeu outra? Né? Entendeu? Então, falar no celular é muito fácil. Agora, você ligar pra uma pessoa, falar feliz aniversário, como é que você tá. Não é, tipo, parabéns só, né? Pela mensagem de texto. Então, acho que falar, sim, né? Você sentiu também, Carol, uma maior proximidade perto de casa? Quando as relações são boas, né? Vamos dizer assim. Porque tem pessoas que estão começando a dar um estresse aí, né? Entendeu? Então, isso é ruim, né? Ah, Maria Rosa. Você tá perto de mim nas lives. Então, pra mim também, é o que eu falei logo no começo da live, né? Pra mim, né? Me tornar youtuber, nesse sentido, é bom. Mas eu gosto de fazer live. Eu gosto mais de fazer live. A Tatiana começou a comprar frutas e verduras e legumes de um produtor que entrega em casa. Gente, comprar de pequeno produtor. Está, inclusive, no lance da permacultura que eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho, né? Então, é muito legal. Comprar de pequeno produtor é tudo de bom. Deixa eu ver se eu vou fazer uma pergunta aqui no Insta. E, pessoalmente, ainda é melhor. Eu amo, né? Comprar frutas e legumes. Com certeza, né? Apalpar fruta e legume. Cheirar. Quem não gosta de cheirar as coisas, gente? Eu adoro. Não dá pra você comprar um mamão sem apalpar, um abacate. Não é apertar, é apalpar, né? Deixa eu ver. Quem mais? Assistir muitas aulas? Com certeza, Doralice. Então, é um momento de aprendizado. A gente parar e assistir, fazer coisas que a gente não faria se a gente não tivesse preso dentro de casa, né? Tá? Porque... Afinal, não é um café por padoca. Não é? E não é só café. Porque se fosse só café, tava bom, né, Carol? Pelo amor de Deus. É um docinho aqui, um trocinho ali, uma empadinha. Né, né, né? Pois é. Ai, Lucinda nem me fala. Meu aniversário é em novembro. Até lá, tudo tem que ter acabado. Depois a gente vai todo mundo dançar no forró, né? Tá? Exercício em casa. Isso aí, Geni. Eu tô fazendo yoga. Que eu não gosto de yoga. Eu não gosto de yoga. Mas eu tô fazendo porque faz bem para o corpo. Inclusive, alongamento. Tem que fazer, gente. Existe muito vídeo no YouTube de alongamento. Outro dia, meu filho falou assim, Ai, mãe, eu estou com uma dor estranha. Porque, você sabe, né? Homem doente. Homem com dor é aquela, né? Aquela comerdia, né? Chega a ser ridículo. Tô com uma dor aqui, assim. Não sei o quê. Eu falei, é porque você anda muito tempo sentado jogando. Né, filho? Então, tá aqui. Um tutorial no YouTube, né? E pra você fazer. Dia seguinte, mãe, mãe, tem que falar um negócio. Eu falei, o que foi, filho? Aquele exercício foi ótimo. E saíram minhas dores. E você devia falar pra todo mundo fazer. Eu falei, ah, fala você, ué. Né? E eu falei, procura no YouTube. Exercício, alongamento, né? Então, assim. Não é bom demais, Geni? É tudo de bom. Vamos pro forró, Lucinda. O que mais? Ah, nananana. Vício de WhatsApp é horrível, né, gente? O que mais? Essas que estão me estressando muito, estou fugindo. Sou pequena produtora de velas e sabonetes. Olha aí, gente, né? Tem que ter... Alguém tava colocando num grupo aí, né? O que cada um faz. Eu tenho, eu vou compartilhar aqui no link desse vídeo, um formulário e uma planilha do que você faz. Né? Então, assim. Todo mundo. Você pode ser pediatra, pode ser artesão, pode ser o que você quiser. Uma gráfica, uma empresa. Você pode publicar nessa planilha, nesse formulário que eu mando pra vocês. E se você quiser procurar lá. Pediatra. Puf! Você procura. Porque eu acho mais legal quando a gente procura algum serviço, algum produto, alguma coisa, de pessoas que a gente conhece, né? Que são indicados, tá? Então, eu vou passar pra vocês e vocês podem colocar também as suas propagandas, tá? Carol, vamos fazer exercício, né? E de preferência no sol. Então, tá. Sandra já viveu meio reclusa. Um aspecto positivo dessa quarentena foi me dar conta que eu já cultivo hábitos saudáveis faz tempo. Sim! E continuar, né? Porque eu acho que o baque é maior quando a gente não tem os hábitos saudáveis. Comida saudável, não é verdade? Então, assim, eu acho que quando a gente... Isso reforça mais aquilo que a gente já internalizou, que a gente colocou em prática. É disso que você tá falando também, acho, Tatiana? Que seja, mas você não pode comentar aí, tá? Então, assim, a gente ficar sozinho, né? Não é ruim. É ruim por muito tempo, né? Você chegar em... Você ir todo dia, você sair pra restaurante, pra balada, pra barzinho. Não é legal. Você precisa de momentos que sejam só com você, tá? Então, outro dia eu tava conversando com ele, tava rindo. É, você tava querendo casar pra não ficar sem sexo, né? Eu falei, pois é, né? Eu tava querendo, não, né? Porém, eu falei assim, não. Mas eu acho que eu mudei de ideia, né? Porque já pensou, entendeu? Eu ficar com alguém todo dia? Eu acho que eu não estou mais preparada pra isso. Entendeu? Então, assim, eu estou muito bem sozinha na minha cama enorme, né? Fazendo o que eu quero, a hora que eu quero. Entendeu? Converso. Se eu quiser conversar, eu entro no WhatsApp. Faço uma live com vocês. Não é legal? Entendeu? Então, a gente tá conversando com a hora marcada, né? Então, daqui a pouco eu vou pra casa, compro os pães que meus pais pediram pra comprar. E nananã. Eu vou pra casa e vou assistindo. Vou tomar meu banho. Boto as roupas tudo do lado de fora de casa. E vou assistir meu Netflix. Então, assim, estou bem, né? Entendeu? Então, assim, sexo a gente resolve de uma outra forma. Não é não? Deixa eu ver o que mais. E a Geni tá falando que ela está atendendo por vídeo. E isso, né? Para quem não era tão tecnológico na higiene. É uma revolução, não é não? Entendeu? Então, eu fiz atendimento. Aliás, eu recebi um atendimento semana passada. De florais. Inclusive, a minha terapeuta, a Vânia, ela é ótima. Ela trabalha com sistema de barro. Gosto bastante. E a gente fez um bate-papo, né? Uma sessão por WhatsApp. E foi ótimo. Entendeu? Não houve perda de nada. Entendeu? Inclusive, eu tinha esquecido. Ela me ligou. Pronto. Eu falei, opa! Vamos para a consulta. Né? Entendeu? Então, assim, os atendimentos online, realmente. Você pode estar aqui e atender uma pessoa lá em Salvador. Isso é ótimo. Tá? Então, assim, acabaram essas fronteiras, né? Entendeu? Você pode atender uma pessoa que está no Japão. Você pode ir vice-versa. Né? Entendeu? Então, a vida é pulsar, contração e expansão. Aí, ó. Muito bem. É isso aí. Né? A vida é isso. Nada é permanente, né? Essa é uma das certezas da vida, né? A impermanência. Tá certo? Então, o que mais? Eu fiz uma aula de Pilates via Zoom. Muito bom. Então, legal. Eu acho que eu vou ver se eu procuro alguma coisa, assim, nesse sentido também, né? Entendeu? A aula de Pilates. Alguém me passou. Não lembro quem foi. Oi, Fabi. Tudo bem, rebeldes? A Fabi é rebelde. Né? Nós somos rebeldes. Eu sou absolutamente rebelde e subversiva. Entendeu? E eu acho que é bom quando é pro bem. Né? Não? Porque, socorro. A gente não pode ser gado. Entenderam o recado? Então, vamos lá. Quem mais? Tá? Então, daquele lance da permacultura, né? Então, é assim. Como se preparar para o colapso do capitalismo. Gente, sensacional. Né? Porque, assim, eu falo. Eu sou capitalista. Mas eu não sou uma capitalista selvagem. Tá? Então, é... Isso. Muito bem, Sandra. Eu acho que Pilates é legal, né? Entendeu? Eu acho que é muito bom mesmo. Então, lá. Como se preparar para o colapso do capitalismo. Aprenda a plantar. Não somente horta. Mas também as culturas de base. Milho, mandioca, etc. E árvores. Frutíferas, nativas, linhosas. E eu acabei de plantar o meu avocado. Deixei lá a semente na água. Com os palitinhos. Tudo. Né? E tô. E implantei, né? Na terra. Tá? Então, em alguns anos teremos avocado. Né? Até porque avocado é caro. Entendeu? Então, se vocês querem avocado um dia. Né? Rebelde. Isso aí, Marcia. Né? Então, se vocês querem avocado um dia. A gente tem que plantar. Agora, tá? Então, plantem o seu avocado. Isso aí. Né? Indicação da Físio. Pode. Lógico, Maria Rosa. Inclusive, pode até colocar aqui nesse formulário que eu falei que eu vou passar pra vocês. Que tudo que for indicação. Não só vocês. Mas o que vocês querem indicar. Vocês podem colocar lá. Porque é o que eu falo. Nada é melhor que indicação. Né? Nossa, planta arroz. Meu pai. Você tem o quê? Uma fazenda? Socorro. Eu quero um sítio, gente. Eu quero um sítio. Aliás, eu quero uma comunidade. Eu tenho falado isso pra muita pouca gente. Mas, assim, eu quero um dia ter a minha comunidade. Onde cada um faz o seu. A gente, né? Compartilha tudo. Entendeu? Não precisa. É o que fala a Rita Von Hunt. Aliás, Rita Von Hunt é uma drag queen que vocês precisam seguir no YouTube, tá? Rita Von Hunt. Ela é sensacional. Ele, né? Porque, na verdade, é um homem. Ele fala assim. Eu não sou mulher. Não participo de congressos, de palestras que falem sobre feminismo. Porque a gente tem que deixar isso para as mulheres. Eu adoro. Gosto realmente dele. Oi, Silvia. Seja bem-vinda. Ah, quintal. Pois é. Eu também quero mais que o quintal. Eu quero um sítio. Eu quero uma comunidade. Quem vai participar da minha comunidade? Isso vai ser um pouco lá no futuro, tá, gente? Mas eu quero ter minha comunidade sim, tá? Então, primeiro, aprenda a plantar. Segundo, crie vínculo com alguma terra. Que seja um sítio próprio. Estamos falando sobre isso, né? Ou de um parente, um projeto, uma horta comunitária, etc. Lá em Londres, minha irmã, ela recebeu um pedacinho de terra lá de morte para fazer sua horta comunitária. Eu achei legal. Se envolva com as pessoas que lá vivem. Vá aos poucos buscando formas de passar mais tempo no campo do que na cidade, né? Aprendendo a plantar, construir, tratar os resíduos orgânicos, preciso, e se curar na natureza. Gente, é nóis, né? Entendeu? Vamos! Olha lá. Isso aí. Bora todo mundo. A minha irmã. Oi, Dê. Tudo bem? Até paramos de brigar um pouco, né, Dani? Falei que as relações familiares melhoraram um pouco, né? Então, isso para mim é muito importante também. Saiba, viu, minha irmã? Terceiro, desenvolva... Estou falando do post que eu falei sobre permacultura, ok? Terceiro, desenvolva habilidades práticas. Cozinhar. Vivi, minha amiga, que não sabia cozinhar. Nem o arroz, né? Então, agora está tendo que aprender, né, Vivi? Cadê? Cozinhar, marcenaria, conserto de máquinas, processamento de alimentos, costura, etc. Gente, eu tinha uma máquina de costura. Não sei. Você lembra, Denise? Eu não sei o que aconteceu da minha máquina de costura. Se alguém quiser doar, eu aceito, tá? Costura, marcenaria, etc. Ensine essas habilidades. As crianças... Nossa, você imagina. Eu aprendi corte e costura na escola, no pioneiro. Entendeu? Não é sensacional, gente? Eu costuro. Eu sei costurar. Já fiz vestido de casamento. Tudo bem que naquela época não era aquelas coisas. Mas eu fui num casamento com o vestido que eu mesma fiz. Tá? E fui madrinha. Ai, gente, às vezes é sem noção, né? Mas foi. E foi ótimo. Tá? Então, ensine as crianças e as pessoas amigas, próximas e vizinhas. Né? Olha isso, gente. Sensacional. Né? Você costurar, gente, é muita autonomia. É muito legal. Você não tem que comprar as coisas, né? De loja. E assim, isso é uma reflexão, tá, gente? Não quero destruir com as lojas. Mas eu acho que a gente pode ser menos dependente de confecções. De sacolões. De lojas diversas. Tudo sapato. Tem a Fernanda Sanjuan. Que ela ensina a fazer sapato, gente. Não é muito legal, entendeu? Então, assim, não é acabar, destruir totalmente com o capitalismo. Entendeu? É você comprar de quem faz, né? Não só de indústria. Entendeu? Também não quero acabar com a indústria. Tem coisas que não adianta. Um carro tem que ser feito pela indústria. Entendeu? Mas assim, quantos carros que não precisariam estar rodando na cidade? Né? Vamos pensar sobre tudo isso. Ok? Anael, how are you? É o meu amigo da França. Ai, gente. Ele é muito fofo. You are so cute. Bate pra você. Então, vamos lá. Quatro. Procure um grupo de apoio mútuo. Onde as pessoas cuidem umas das outras, gente. Né? Façam produtos de necessidade básica coletivamente. Como produtos naturais de higiene. A gente já faz. Isso não é demais. Fala sério. Oi, Solange. Tudo bom? Oh, nice. And Nidhi. How is Nidhi? Como que tá a nossa querida cachorra? Ela é muito fofa, gente. Ela é muito fofa. Conheci a Anael quando fui pra Provence. Que mais? Então, a gente já faz cosméticos naturais. Isso não é demais, gente? É sensacional, tá? Então, vamos aprendendo hoje no curso de fitoterapia. Alguém aí que tá fazendo o curso de fitoterapia? Aprendeu a fazer o creme do zero. Né? Entendeu? Com emocionantes e tudo mais. Entendeu? Com erva. Ah, o curso de fitoterapia da Adriana é o melhor. É o the best. Tá? Então, produtos naturais de higiene. Remédios naturais como charotes e tinturas de ervas. A aula de fitoterapia da Adriana. Beneficiamento de alimentos como conservas e fermentados. Eu ainda não aprendi a fazer chucrute, né? Mas eu sei fazer kombucha. Quem faz kombucha aí levanta a mão. She's doing great. Embora a França esteja fechada, é trancada, né? Então, a vida está um pouquinho boring right now, né? É, tá boring. Tanto é que você tá assistindo o meu vídeo, né, Anael? Tadinho. That's why you are here watching my live. Live, isn't it? Anael. Nice. It was good to talk to you, Anael. Kisses. Só pra ver o que a gente fala kisses, né? Mas tudo bem. A Sandra faz as toalhas de mesa, lençol, fronha, pano de prato. Mimo pra dar de presente. Ah, mulher muito prendada, né? Vela de massagem. Ai, eu quero fazer... Eu quero uma massagem com vela. Eu quero, né? Venha fazer o curso, Márcia. Você vai adorar. O que mais? Procure um grupo de apoio mútuo. Quinto. Simplifique desde já a sua vida. Liberando mais espaço físico e de tempo. Se a gente for pensar, a gente não precisa de uma casa tão grande. Grande, né? Entendeu? Por quê? A gente, às vezes, precisa de uma dispensa só pra guardar a tranqueira. A gente se livra da tranqueira. Os japoneses adoram guardar a tranqueira. Se livrem da tranqueira. Né? Ok, Anael. Bye. Nice to talk to you. Então, simplificar a vida, né, gente? Tem que ter espaço. O que que seu marido faz, Jenny? Me conta. Descubra tudo que você consegue fazer sem dinheiro. Caminhar. Exercícios. Artes manuais. Artes corporais. Convívio com as pessoas queridas. Jardinagem. Tudo isso que a gente já falou. Né? Então, acho que a gente vai começar a viver muito melhor. Pode ter certeza. E sexto. Se desprenda da lógica de consumir mais e mais. Isso eu tenho falado há quanto tempo, gente? Há quanto tempo? Mesmo em aula, eu falo. Não, eu sou hipócrita. Eu vendo óleo essencial. Mas assim. Quanto óleo essencial você precisa nessa vida? Compre aquilo que você precisa. Tá? Então, assim. Em tudo nessa vida. Comida. Roupa. Carro. Gadgets. Celulares. Tecnologia. Minimalismo, gente. Com certeza. Né? Entendeu? Então, ter um apartamento menor, a gente suja até menos. Né, Carol? Tem mais tempo para você fazer outras coisas. Né? E assim. O que? Quantas coisas? Meu. Antes aqui do Corona, já tinha separado muitos livros. A gente está fazendo uma biblioteca aqui. Né? Como é que fala? Pública. Né? Entendeu? Pública não. É pública. Você pode pegar. Você pode doar. Você pode levar. Você pode emprestar. Entendeu? Então, assim. Quantos livros você tem que você não vai ler de novo. Entendeu? Até você pode emprestar. Vai e vem. Não tem problema, né? Entendeu? Então, nada de roupa e sapato? Ah, você não comprou nada nesse ano. Muito bem. É isso aí. Entendeu? A gente tem que comprar o mínimo possível. Né? Fazer aqueles armário cápsula de 30 peças. Gente, que desafio, né? Já ouviram falar? Então, se não ouviram, vão procurar. Armário cápsula. Ok? O tênis que furou não tem jeito, né? O Leandro com uns 3 anos aí sem trocar de tênis. É um tênis a cada 3 anos. E um crocs. E um sapato social. Para os casamentos, para as festinhas de 15 anos. Só. Ele tem 3 pares. Né? E o chinelo. Tá? Isso são os sapatos do meu filho. Tá? Mas ele gosta de camiseta, né? Então... Mas já tem o suficiente também. Ok? Então, se desprenda da lógica de consumir mais e mais. Prefira produtos artesanais que durem muito. De qualidade. Feito por pequenos produtores. Negócios sociais. Empreendimentos econômicos solidários. Com certeza. Faça a troca. A gente troca. Perlutar. Quem já faz isso? Eu adoro. Entendeu? Então, até tenho coisas aqui. Tenho, ó. Quer ver? Tenho um suporte para papel, toalha. Tenho dois aqui sobrando. Se alguém... De metal cromado. Se alguém precisar, a gente troca. Faça. Deem e receba presente de valor afetivo. Tinha que ser o Fernando, né? Entrando. Tudo bom, querida? Chegou meio tarde, hein? Depois você vê a live aí inteira. Tudo bem? Então. Presente de valor afetivo. Né? Entendeu? Então, assim. Já faz um tempão que eu tô nessa de, assim, a gente não ficar comprando presente que a gente nem sabe que a pessoa precisa. Né? Entendeu? Então, assim. Uma vez eu postei aqui. Falei, gente, tá chegando o meu aniversário. Quem quiser me dar o livro Novas Formas de Amar da Regina Naval, eu aceito. A Emília foi lá e comprou pra mim. Gente, quer uma coisa mais maravilhosa que isso? É você realmente comprar um presente que a pessoa queira. Pergunta. Não tem problema. O que você tá precisando? É que as pessoas, assim. Ai, não. Eu não tô precisando de nada. Eu não preciso se preocupar. Né, 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 né. Mas assim. Não. Eu tô precisando de, sei lá. Uma caneca. Entendeu? Então, eu quero uma caneca. Pronto. A pessoa vai lá e te compra uma caneca. Não é legal? Entendeu? Não precisa ser presente caro. Eu compro uma caneca. De 15, 10, 20 reais. Não tem problema. Né? O que que você aprova que é verdade, Denise? Conta aí. Do presente? Né? Ao invés do valor financeiro. Lógico, gente. Né? O presente, ele tem que ter alguma coisa, assim. Eu falo assim. Eu não ganhei um cartão aqui, uma declaração. Porque pra mim isso é um presente. Guardo lá. Nunca mais jogo fora. Né? Entendeu? Então, gente também vem do livro. Tem um sebo aqui. Gente, essa marça é uma coisa. Né? Eu acho ótimo trocar de livro. É babém. Ah. Tá? Então, assim. Nos presentes. E, assim. Vamos parar de pensar que a gente tem a obrigação de dar presente quando a pessoa faz aniversário. Ou quando é Natal. Ou quando é Dia das Crianças. Ou não sei o que lá. Você dá o presente quando você achou uma coisa interessante pra aquela pessoa. Fala. Olha, eu comprei, sei lá, né? Esse óleo de eucalipto porque eu vejo que você vive com init. Entendeu? Pronto. Não precisa ser na época do aniversário. Dê naquela hora que você quer dar. Tá? É, então. Guarda-roupa, cápsula é interessante. Não é fácil, não, né? Presentes úteis e naturais. É isso aí. Muito bem. Tá? Oi, Alzinha. Amada. Tudo bem? Fernando, você tá aqui? Você tá ali? Como é que você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Hã? Eu te dei o turmérico. Exatamente. Porque eu sabia que você gostava, né? Denise, que você usava. Então, isso é extremamente possível. Já faz uns dois, três anos que eu dou sabonete. Que eu compro das minhas alunas, né? Então, que é sabão artesanal, né? De cold process. Então, eu vou dar... Pode dar comida, né, gente? Eu acho ótimo comida. Dar chocolate. Pra mim, não dá chocolate. Pelo amor de Deus. Eu peço. Eu imploro. Não me dê chocolate que me dá sinusite. Só se for chocolate sem leite e sem açúcar. Aí, pode me dar chocolate. Tá? Tudo boazinha? Estamos falando de minimalismo aqui. O que você acha? Não é legal? Somente agora, nessas épocas, entendeu? Pra que a gente precisa comprar tanta coisa? Não é não? Me dá sua opinião aí. Ok? O que mais? Troque, armazene... Ó, essa é difícil, hein, gente? Troque, armazene, multiplique e difunda sementes crioulas nativas, não trigênicas, produzidas pela agricultura popular familiar. Não é legal? Imagina? Vinho? O que que tem o vinho? A gente... De consumo de vinho... Elsa, o que que tem o vinho? Me conta. Tá? Então, troca de semente, gente. Sensacional. Não é demais? Dá bolo de presente, bolo de comer. Ó, se você for me dar bolo, ô Sandra, não pode ter açúcar, não pode ter leite. Tá bom? Eu aceito. E não pode ter glúten. Glúten eu como, mas assim, não faço muita questão não. Mas quem quiser me dar essas coisas naturebas, eu tô aceitando, tá? O que mais? Reconheça que a vida... Oito. Reconheça que a vida vai ser muito melhor depois. Ela vai ser, gente. Eu não falei isso numa das minhas primeiras lives, que a vida vai ser melhor depois do coronavírus. Ela vai ser melhor. Talvez a gente tenha uma recessão, né? E talvez essa recessão seja necessária pra gente botar os pezinhos no chão. Então, a nossa criatividade é o limite do sistema. Então, assim, criatividade todo mundo tem. Não é só copiar a galinha do vizinho que tem... Eu fiz um bolo de aveia com banana ontem, Márcia. Tá entendendo? Coloquei semente de abóbora, semente de girassol. Coloquei castanha do Pará. Coloquei damasco. Coloquei linhaça, chia. Entendeu? Coloquei tudo isso. Ih, coloquei o farelo que sobrou quando a gente faz o leite de amendoim. Coloquei tudo lá dentro. Adorei, né? Tá? Então, o que mais? Eu acho que já deu, né, gente? Já são 15 pras 8, né? O que mais que vocês acharam de positivo? Eu já falei de bastante coisa aqui, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa interessante na minha lista. Porque eu faço listas, né? Menor consumismo, ela tava lá. E tudo a ver com essa lista aí da permacultura, né? Leite de amendoim? Gente, é muito fácil fazer leite de amendoim e o sabor fica maravilhoso. Eu tô falando, minha mãe tá tossindo e feito uma louca. E meu filho acha que ela tá com Covid. Não. É que ela insiste de comer açúcar, né? Pão, bolo, leite. Leite molico, gente. É caro. Vai falar pra véia. Entendeu? Ela não entende essas coisas. É difícil. É difícil. Entendeu? Eu falei, faz o leite de amendoim. Quer coisa mais barata? Não precisa ser de castanha de caju. Não precisa ser de castanha do Pará. Não precisa ser de amêndoas. Faz o leite de amendoim, gente. Né? Eu nem vi se alguém falou que faz a kombucha. Adoro. Realmente. Você pode colocar o que você quiser. O que você tiver. Tiver ameixa. Coloquei cranberry. Coloquei blueberry. Que eu ganhei de... Uma geleia de blueberry da Marcele. Da Nectar. Minha amigona. Entendeu? Então, exercício para ativar o timo, gente. Como é que é? Passa o link pra gente, Sandra. Eu não sei como é que a gente faz isso. Beijo, mané rosa. Eu não sei. Ensina. 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 Pelo amor de Deus. Tá? Maior preocupação com a família. Maior conexão entre as pessoas. Fazer o home office. Que eu acho que tem a ver com aquilo da tecnologia que a gente falou no começo, né? Então, é uma desmistificação. Todo mundo... Ah, aqui que home office não rola. Entendeu? Rola. Se a pessoa tiver responsabilidade. Ela tiver disciplina. Né? Ela tiver comprometimento. Rola sim. Tá? E assim. O empregador, ele vai saber, né? Quando o funcionário não estiver rendendo, que deveria quando ele estiver fazendo outras coisas, né? Tá? Então, a Sandra vai passar pra gente um exercício para ativar o timo. Tá? Valorização da vida, gente. Tem a ver com o que tá escrito, né? No final. Reconheça que a vida vai ser muito melhor depois. Na verdade, tem a ver com isso que eu tô falando. Reconhecer o valor da vida, né, gente? A vida, ela é tão preciosa que um vírus, um ser que não é nem ser vivo. E só uma coisa que eu questiono. Como é que o vírus não é o ser vivo? Porque ele não tem uma célula. Meu, o filho da puta. Ele entra da gente e mata a gente. Né? Ele é um alienígena, então, né? Entendeu? Whatever. Tá? Então, assim, vamos valorizar a vida, gente. Vamos valorizar os nossos amigos, quem a gente ama. Não vamos ficar pagando pau pra quem, né? Não merece. Pra guru nenhum, pra pastor nenhum, pra, né? Pra ninguém que não mereça realmente a nossa atenção, a nossa energia, o nosso amor. Né? Então, a gente tem que estar entre as pessoas que a gente ama, né? Fazer atividades que realmente condigam com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com o que a gente valoriza, tá? Tem gente que trabalha em coisas que não gosta? Serginho, querido, ó, Denise. Serginho tá lá no Facebook. Lá não, aqui no Facebook, né? Então, assim, tem pessoas que reclamam do trabalho. Então, pra vocês, eu vou falar duas coisas. Primeiro, né? Não reclamem. Né? Tem muita gente que reclama do patrão, que é mal remunerado. Que mal, se você tá lá, se você está sobrevivendo, é porque ele está te permitindo isso. Né? Entendeu? Então, acho muito ruim as pessoas reclamarem, né? Que o trabalho é uma bosta, que o serviço é uma bosta, que o patrão é um horror, que isso, aquilo. Ah, obrigada, Sandra. Todo mundo vai agradecer. Muito bom, né? Então, assim, não reclamem do trabalho que você tem. Tá? Entendeu? Se você, se tá tão ruim assim, põe um prazo. Fala assim, olha, dia 31 de dezembro de 2020, eu vou pedir as minhas contas e vou fazer alguma coisa melhor. E até lá, é óbvio que você tem que se planejar, né? Entendeu? Então, essa é a segunda coisa. Se você realmente não gosta daquele trabalho, não tem a ver, não te agrega ou vai contra as coisas que você acredita, então você sai, né? Arranja, faça outra coisa. Entendeu? Isso é muito possível, tá bom? Então, é isso aí, né? O que tudo que a gente for fazer, se for um trabalho que não é o que você gostaria, mas te dá grana, então seja feliz do meu jeito. Entendeu? Tipo, só não pode ir contra a sua moral, aos seus princípios, aquilo que você acredita. Tá bom? Então, acho que é isso, pessoas. Ok? Já deu 51 minutos de live. Gigante. Né? Entendeu? Então, quero agradecer a todos vocês por mais um contato, mais uma live super bem sucedida dessa vez. Não deixei ninguém na mão. Deixa eu ver aqui quanto é que tá a bateria. Ó, 74%. Não sei o que foi cagado ontem. É que a gente fica baixando tanto aplicativo, né, gente? Fica consumindo em segundo plano, né? Então, Kimura, você entrou agora, depois você, se você quiser, assiste do começo, né? Sei que você tá fazendo bastante coisas aí no Canadá. Espero que esteja tudo bem. Você, Amandinha e o Manny. Todo mundo, obrigada, Carol. Por que que você espanou, Doraleza? Quem quiser já sair, pode sair, né? Já terminamos aqui o nosso papo. Quem quiser continuar, quem quiser, quem tiver coisas pra gente trocar, manda ver, né? Se vocês virem, talvez tenha uma enquete aí, não sei se deu pra ver, né? Mas eu criei uma enquetezinha e fico muito grata, né? Não pro vírus, né? Talvez a gente tenha que agradecer, né, o coronavírus, tanto aprendizado que a gente tá tendo. Um autoconhecimento, né? Na verdade, a gente precisa realmente melhorar o nosso autoconhecimento, valorizar a vida, né? E tudo mais, entendeu? Tentar imaginar o que que tá, o que que a gente, aonde que a gente está no sistema, né? Não, então a gente continua, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? Porque eu também já tô cansadinha um pouco. Mas assim, o que eu digo é o seguinte, transformação, com certeza, né? Então, assim, a gente faz parte de uma máquina, a gente faz parte de um sistema, né? Entendeu? Então, queira ou não, entendeu? Então, hoje eu vi aí que o Zoom compartilha as nossas informações, os nossos dados pro Facebook. Não é uma novidade, mas é horrível, de qualquer forma, né? Entendeu? Então, assim, a gente não tem privacidade, né? A gente não tem... Ah, o Facebook, né? Não. Não adianta, né? Mais do que anteontem, né? Que teve aquele monte de pau aí nos meus posts do Facebook. Tá? Então, eu digo o seguinte, a gente tentar menos, né? Ser realmente minimalista em todos os sentidos, para que o mundo não precise ser tão caótico. A gente não precisa de tantas indústrias. A gente não precisa de tantos veículos. A gente não precisa de tantas viagens, né? Entendeu? Eu falo viajar, é legal. Entendeu? Mas assim, é só você ver como Viena ficou, né? Com essa exosisolamento. Entendeu? Então, assim, por que a gente precisa de tanta coisa? A gente precisa de tanta coisa, tanto lazer, tanta comida, tanto prazer, pra quê? Pra aplacar a nossa dor. Pra aplacar o nosso sofrimento do dia a dia, por fazer parte dessa máquina, por fazer parte de um sistema. Né? Entendeu? Então, que tal a gente fazer menos parte do sistema e precisar menos de compensação, né? Com prazeres, com comida, muita comida, muito chocolate, muito sexo, muitas viagens, muito entretenimento, muito tudo. A gente não precisa, né? Entendeu? Então, muita bebida, muita droga, como já falei na outra live, né? Então, assim, quanto menos a gente for, né? Quanto menos a gente precisar, menos a gente vai sofrer, né? Pra poder sobreviver nesse mundão, tá? Então, fica aí a minha mensagem para vocês. Beijos a todos e até uma próxima. Vou desligar! Estou desligando. Ó o dedinho. Tchau! Ó lá. Pra encher os buracos de dor para os quais nós não olhamos, não é não? Tudo isso é uma compensação. E eu não sabia, mas no Insta também existe um limite, ó lá. Então, ele tá lá. 23, 22, 21. Antes de você, eu vou desligar, tá? Não adianta você querer me desligar, porque eu vou desligar eu mesma. Beijo a todos! Tchau, Fernando. Tchau, todo mundo. Ai, ai. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.